Bom, estou aqui no caminhão do meu colega, um Scania 2002-124, mostrar a troca de caixa como funciona. Aqui é caixa baixa, aqui é caixa alta, aqui é reduzida e aqui é simples. Mas isso aqui não vou explicar agora para simplificar o máximo possível para quem sai do truque para a carreta. Então, está em ponto morto, vai arrancar, embreagem, primeira, segunda, terceira. Vai trocar a caixa, que o giro já está alto, levanta, embreagem, ponto morto. Sem fazer esse procedimento, não troca a caixa. Traz para a perna, quarta, quinta e sexta. Agora, levei para o ponto morto, vou baixar só para explicar para vocês. Aqui é caixa baixa, aqui é caixa alta. A caixa alta, ela tem que ser feita quando já está o giro bem alto na terceira marcha. Daí, tu tem que trocar a caixa. Então, esse é o procedimento. Para trocar a caixa, você já sabe, está em terceira, levanta e bota o ponto morto e traz para a perna. Entenderam? Então, é o simples, caixa baixa. De novo, primeira, segunda, terceira. Levanta o debreia, ponto morto, primeira, quarta, quinta e sexta. Esse é o básico do básico. Obrigada, boa tarde.